Espírito Santo, vinde falar em mim, Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim, Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar, nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vinde incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Muito boa noite, prazer imenso começar mais um programa Direção Espiritual. Ter a oportunidade de entrar aí na sua casa, nessa noite de hoje, estabelecer comunhão com você, com a sua família. Você que acabou de chegar do trabalho, ou chegou da faculdade, ou já estava aí esperando esse momento de encontro, muito obrigado pela confiança, pela oportunidade que você me dá, de entrar na sua vida, e junto com você, acender as luzes. Não sei como foi que você enfrentou, pode ser que no seu estado não tenha havido, mas nós que passamos pela experiência do apagão essa semana, a gente descobriu, através de uma coisa boba, simples, né? Faltou a luz na casa da gente, a gente descobre a duras penas, o quanto é ruim a gente ficar no escuro. Eu tive um agravante, eu descobri que na minha casa não existem fósforos. Você acredita no negócio deles? Tinha vela, mas não tinha fósforo pra acender a vela. E depois de eu ter subido cinco andares, a pé, na escada, eu fiquei um pouco desanimado de voltar pra buscar. A nossa casa é toda elétrica, né? Então, faltou energia elétrica, a gente não sabe o que fazer da vida. Mas eu achei interessante que, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no apartamento mesmo, iluminando lá com o celular, foi colocar o dedo no interruptor. A gente faz automático, né? É engraçado isso. Nós precisamos tanto da luz, nós somos tão necessitados da luz, que o cérebro não registra a informação de que não vai adiantar o interruptor. São as ações reflexas, né? Que a gente faz sem pensar. A gente faz porque a necessidade impõe. Impõe ao corpo, impõe ao cérebro. Nós vivemos e dependemos da luz. E naquele momento em que a gente não tinha os recursos da luz, a gente não sabe nem muito bem o que fazer. A gente perde um pouco a referência. Eu fiquei pensando, sabe minha gente, no dia do apagão, que às vezes na nossa vida acontece a mesma coisa. Nós também passamos por períodos de escuridão, onde a gente fica meio perdido dentro de casa. Eu até fiz uma piada, né? Para agradar os meus amigos cruzeirenses, né? Porque alguém havia me dito no Twitter que eu estava acompanhando lá do celular. Eu brinquei, né? Nossa, já bati tanta cabeça pela parede aqui que eu vou ter que ser hospitalizado. Aí uma pessoa virou e falou assim, cuidado que nasce galo, né? Quando a gente bate a cabeça. Eu disse que na minha cabeça não nascem galos, nascem cruzeiros. Mas é verdade, a gente fica tão perdido às vezes na vida, que nós podemos fazer essa comparação. Da mesma maneira como a gente não sabia andar dentro da nossa casa, sem que a gente tivesse um mínimo de luz para orientar os nossos destinos, os nossos passos, na nossa vida acontece a mesma coisa. É aquele desconforto da alma, né? É aquele desconforto de você não saber que caminho seguir, que decisão tomar, o que é o mais certo fazer agora, para onde eu vou, como que eu vou contornar os sentimentos que estão me julgando num processo de escuridão. E aí, de repente, a gente descobre que há alguma coisa, alguém, alguma realidade que pode significar essa luz na nossa vida. Assim como alguém vem nos socorrer do apagão, vem nos emprestar um fósforo, vem nos emprestar uma lanterna, nos momentos de escuridão da nossa alma, nos desesperos que nós enfrentamos muitas vezes na vida, alguém também pode emprestar uma luz. E cada vez mais eu estou convicto de que essa luz, ela vem através de uma palavra, ela vem através de um conselho. Eu fico fascinado, minha gente, com a capacidade que as palavras têm de fazer bem ao nosso coração. Pode fazer mal também, mas não vamos prender nisso hoje. Falar do quanto que uma palavra bendita pode abrir a nossa cabeça para compreender uma situação. Às vezes nós ficamos muito focados, né? A gente só enxerga o mesmo ponto do problema e a gente não consegue sair daquilo. Nós ficamos patinando em torno das nossas dificuldades e, de repente, alguém vem, olha nos nossos olhos e diz alguma coisa que tem o poder de clarear a nossa mente. E Deus age aí. Por que a palavra de Deus é tão importante no processo da nossa conversão? Por que é tão importante a gente mergulhar nas leituras sagradas? No Novo Testamento, no Antigo Testamento, nas palavras de Jesus, nas cartas dos grandes apóstolos, nos escritos dos grandes homens e mulheres que fizeram uma bonita experiência de Deus. E aí toda a literatura mística são pessoas que, de alguma maneira, acendem luzes dentro de nós. A palavra é sagrada por quê? Porque ela continua comunicando até os dias de hoje. A palavra orienta a nossa vida. Jesus é a luz do mundo. E como é que eu chego até o conhecimento dessa luz? Através dos sacramentos, através da pregação, através da leitura da palavra, através da instituição catequética, de todas as atividades que a igreja propõe, para que nós possamos mergulhar no conhecimento do mistério da luz. É assim que funciona a vida. Há momentos em que a escuridão vai abater sobre nós. E aí o que a gente vai fazer? Vamos bater a cabeça nas paredes ou vamos buscar a solução? Vamos buscar um jeito de encontrar uma saída? Vamos descobrir alguma coisa que possa iluminar o nosso destino, para que a gente não continue batendo a cabeça, para que a gente não continue errando da mesma forma? Aí cada um reage como pode ou como quer. Que os apagões existem, isso é certo, é fato. Muitos de nós hoje estão meio apagados. Muitos de nós hoje estamos mergulhados em conflitos, em dilemas, em sentimentos contraditórios, sentimentos que machucam, que estragam. Muitos de nós hoje estão abatidos pelos acontecimentos. Só que aí nós temos a opção de tentar buscar alguma coisa que possa acender uma luz dentro de nós. E é por isso que eu gosto tanto dessa música, que pede que Deus venha incendiar a nossa alma. Incendiar a nossa alma significa a gente pedir a Deus que Ele venha clarear a nossa mente, que Ele venha reorientar os nossos sentimentos, o nosso coração, a nossa consciência. Quantas vezes a gente, na vida, tantas vezes na vida a gente erra, justamente porque nos faltou clareza na consciência. Faltou clareza no processo. E é isso que a gente pede. Incendeia a minha alma, Incendeia a minha alma, Incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma, Quem sabe hoje, através do programa Direção Espiritual, Deus possa acender em cada um de nós uma luz e possa nos ajudar a encontrar o caminho certo para que a gente possa, para que a gente percorra e que a gente venha sanar as dores, as angústias. Não é que Deus vai resolver os nossos problemas, Ele vai nos ajudar a acender a luz que a gente precisa acender para chegar à solução que nós precisamos encontrar. pode fazer o norma Jessica É a minha alma E a tua alma Ela erhalten E a tua alma E a tua alma